Já que você falou do grupo, vamos falar do grupo juntas então? Quer ver? O grupo, o artesanato e o que fiz, tá cada vez maior. Você tá vendo aí, você pede pra participar. A Rose, a Esther que nos ajuda, elas dão um aprovado rapidinho se você é do artesanato, se você gosta de artesanato. Aí você posta a foto daquele trabalho que você faz. E a gente pinça todos os dias aqui, inclusive alguns, e divulga. Sendo que lá já é uma super divulgação, né? E é um networking também bom, que é uma troca. É assim, onde compra o material, um conselho, uma dica e até inspiração. Então entra no grupo lá no Facebook. Hoje eu vou mostrar o trabalho que veio de São José dos Campos, São Paulo, Florianópolis e Juquitiba. Vamos começar aqui com o da Sandra Souza. Coloca na tela. Ah lá, falamos de costumabilização, olha. Com fuchicos, gente, coisa linda. Uma graça. Arrasou, Sandra? Arrasou, fez os fuchicos, a sioninha tá linda. Lindo. Parabéns. A Mary Natal de São Paulo, olha o que ela faz. Menina, ela reaproveita a caixa de ovo pra fazer esse trabalho. Essas flores. Olha que espetáculo, Andréia. Mary, que coisa linda. Lindo, né? Lindo, lindo. Vamos pro próximo, gente. Leia Menezes, costa a costa. Ah, parece com a minha. Adorei. Linda. E olha que ela colocou as cartas do baralho. Tá vendo? Ficou lindo demais. Muito. É muita criatividade, né? Demais essa tiara, Leia. Você sabe que eu costumo dizer que eu conheci uma senhora que uma vez viu uns trabalhos de artesanato e ela falou assim, nossa, vocês são muito artesanática. Isso que eu chamo de gente artesanática. Artesanática, gostei. Que verdade. E olha, Emília Vieira, de Juquitiba, São Paulo. Olha que trabalho. Ela fez uma mesa. Uma mesa. Ela reaproveitou aquele carretel, sabe, de indústria. Sei, sei. Vou usar. Pode usar. Vocês são demais. Muito boa. Ó, Andréia Bassan, mais uma vez, muitíssimo obrigada. O WhatsApp da Andréia é o 11984503297. Você pode entrar em contato com ela, fazer suas encomendas, chinelos, camisetas customizadas, enfim. Ela é um show, tá? Inclusive, ela vende muito material bom e barato. Dá um beijote. Coisa boa. Um ótimo carnaval pra você. Tudo de bom, viu? Beijo. Banda Matrix.